Olá, mais um vídeo. Tô sumida porque tô com uma gripe, nariz congestionada, mas eu não fiquei boa. Mas vou gravar. Fiz essa boneca, esse corpinho, agora vou fazer o cabelinho. Aí eu resolvi gravar. O cabelinho, vou fazer assim. Malha, qualquer tipo de malha. Corto as tiras, malha, ó. Puxo assim. Vai ficar um cordão. Esse cordão, eu vou juntar e vou costurar aqui no meio. Vou costurar tudinho. Depois eu vou colar com cola quente na cabeça da boneca. Eu vou costurar aqui e depois eu volto pra mostrar. Tudo costurado. Até já. Ó. Faz de pouquinho. Eu... Eu vou colar os tufinhos pra ficar... Então, eu vou... Ó. Cinco tirinhas. Vou passar uma costura aqui no meio. Procuro usar uma linha da cor da... Da malha. Certo? Ali da cor da malha. Vou fazer aqui todos. Olha. Fiz um monte. Aí, eu não vou fazer todos porque depende do tamanho da cabeça, né? Agora, aqui atrás a cabeça tá preta. Eu vou vir. Cortar a linha. A cola. Já tá quente. E aí, eu vou fazer aqui. Ó. Acho que tem de forma. E aqui. Fiz um... Fiz um... Fiz um... Fiz um... Fiz um... Rolado aí. Esse cabelo. Pode lavar. Lavar na máquina. Joga a boneca. Essa boneca aqui é toda... Engutida. Pé. Braço. Pode jogar na máquina e lavar. Aí... Vem com a roupa. Passa um fio de cola E aqui Vai colar um fio Aqui, vai colar uma franja Deixa um pedaço menor Fazer a Vai ser a franja E depois eu vou cortar Vai ser pra frente Vai ser a franja Tá muito ralinho, acho que eu vou colar mais um Eu vou encher todinho aqui O segredo da cola aqui Deve segurar Deve segurar Colar aqui Olha como tá ficando Aqui é a frente Vou esportar a franja Vai ficar bem cabeluda Ela tá desse lado Esse lado aqui Tá brincada Tá bem bonita Eu dou uma parada Não Colar aqui Ó Penei Colei tudo Fica igual cabelo da Emília Se quiser com Com a área colorida Aqui ó Corta a franja Vou cortar mais Vou dar mais uma parada Vou botar assim Vou apagar Vou apagar Vou apagar Vou dar mais Renodada Vou dar mais Olha que lindo Tem fio de malha Pra comprar já pronto Depois faz o laço Coloca aqui E ela fica linda Esse é o cabelo de malha Fica muito lindo Não solta Esse foi o vídeo de hoje Espero que gostem Tchau, beijo e até o próximo